Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre os cuidados com cabelo orgânico. Então a Nígia está aqui, ela vai te dar um pouquinho mais de detalhes de como cuidar do cabelo orgânico e manter um cabelo bonito como dela. Eu uso cabelo orgânico há mais de 5 anos, mais ou menos, e os cuidados que eu tenho com o meu cabelo são os seguintes. Dois no 45 peso, encopre com a vestia aqui em cima, você prende ele todinho aqui em cima, de preferência. Aí você vem com uma faixa e coloca aqui ao redor do cabelo. O dia seguinte que eu faço, eu pego esse reparador de ponta, solto ele, coloco um pouquinho aqui na minha mão. Então tá assim, ó, não precisa de citar de novo. E jogo ele pra baixo. E vou abrindo ele, assim, ó. Tá vendo? Isso quando eu durmo e acordo, tá? Só esse cuidado que eu pego. Loco aqui e vou abrindo ele, certo? Quando eu chego em casa, à noite, isso é pra mim trabalhar. Quando eu chego em casa, onde que eu faço? Prendo ele novamente aqui em cima. Eu vou separando mexo que mexo. Tá vendo aqui, ó? Onde que eu vejo que tem uma teia de aranha, seria mais ou menos isso aqui. Você vem com uma tesoura e corta. Aí você vai escolhendo aqui onde que tem uma teia de aranha. Tá vendo? São esses pedacinhos aqui, ó. Ó. Você vai pegar. Você vai vir aqui com uma tesoura e ficar contendo esses pontinhos com a teia. Que assim, com a teia de aranha. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem mais. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. É só a teia de aranha. O frizz do cabelo é montar um pouco pra ficar um aspecto mais natural. Se você tirar todo o frizz do cabelo, o cabelo não fica um aspecto tão bonito. Ele tem que ter um pouco de frizz pra ficar bonito o cabelo. Tá vendo aqui, ó? Ó. Isso aqui é uma teia de aranha. Olha como tá feito. Aqui eu faço o separo. O que vai acontecer, né? Ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? É, tem que me fechar muito. O que vai acontecer? Tá bom você fazer isso no dia, assim, no dia, não. No final de semana, que você pode, se tiver um pouquinho mais de tempo, vai se pega todo o cabelo. Já tem que fazer aqui e vai limpando. Isso é bom fazer também antes de lavar o cabelo. Porque se você lava o cabelo com esse monte de fititeia de aranha e não desembaraça ele antes, ele é gruda tudo por causa do shampoo. O shampoo passa um perigo no cabelo e o cabelo não fica bonito. O shampoo passa um perigo no cabelo e não desembaraça ele antes de lavar o cabelo e não desembaraça ele antes de lavar o cabelo. Isso que você nunca coloca na raiz, é sempre a extensão que você vai pegar um pouco, o cabelo já úmido e vai desembaraçando ele também com os dedos. Escova, jamais, pente, jamais, assim, sempre com os dedos, tá? Vai se abrigando, vai limpando o dedo com o dedo de pentear. Isso depois que você desembaraça o pudinho e vai abrindo. Então, eu consegui tirar minhas ceias de aranha e pra isso eu passava antes de tirar, fazer a lavagem no cabelo, eu tinha a ceia de aranha. E muita gente confunde cabelo orgânico com cabelo natural, né, Rita? Isso, assim, os cuidados com cabelo orgânico não é igual ao cabelo natural. Por exemplo, no meu cabelo, eu passo o creme, posso fazer a fitagem, às vezes eu faço o twist pra definir um pouquinho mais. Mas no caso do orgânico, ele não funciona dessa mesma forma, né? Então, assim, a pessoa vai ter que usar o shampoo, né, normalmente o que a gente já tá usando agora no momento é esse orgânico aqui. Então, ela vai passar esse shampoo mais aqui na raiz do cabelo dela, mesmo porque aqui é um cabelo com tela, então não dá pra você deixar muito creme, né? Então, você vai diluir um pouquinho na água, faz a lavagem só aqui da raiz. Vai enxaguar esse cabelo, depois ela vem com o condicionador ou o creme pra pentear, porque esse creme aqui tem duas opções. Você pode usar tanto pra condicionar quanto pra deixar no cabelo também. Então, ela passa o creme pra pentear só no comprimento do cabelo dela, ó. Depois que esse cabelo, que ela enxagou, esse cabelo secou, ela pode fazer a finalização somente com o reparador de ponta, certo? Isso, isso. Isso, e quando ela não quiser lavar o cabelo, porque isso, como ela falou, né, ela lava uma vez por semana, mas se de repente você não quiser lavar o cabelo, só pra tirar a senha de aranha, tirar o frio, você pode usar só o reparador, que ele é muito eficaz também, né, Ligi? Isso, isso, isso. O reparador de ponta, ele ajuda bastante a dar mais leveza no cabelo, ele ajuda mais no topo do cabelo, né, o cabelo. O cabelo fica mais bonito, mais sedoso, né, ele não fica com aquele aspecto ressecado. Então, muita gente fala, mas não vai ficar com um jeito de óleo, não vai ficar com um jeito de óleo, ele vai ficar bonito, assim, então, vocês podem pensar que eu, assim, é uma coisa que eu uso diariamente. Todos os dias, toda hora, eu pego o leito de passar, eu passo no meu cabelo. Então, os cuidados que a gente tem que ter é esse, tá, que se embarassando um dia sim, um dia não, tá, dormir com ele sempre preso, em cima, com um lenço, né, segurando ele. No dia seguinte, você tá passando o reparador de ponta, soltar os cachos, porque se você pensa que vai prender o cabelo, no dia seguinte, ele vai mais ser muito maravilhoso, ele não vai. Se você não dá um jeito com o creme, com esses cuidados diários, o cabelo não fica bonito. Então, os meus, eu cuido dessa forma, assim, evitar que se embarassar um dia sim, um dia não. Uma vez por semana, tá se lavando com o shampoo, que é o creme de carne que eu mostro pra vocês, o creme de prender somente na lavagem, tá, não usem diariamente, porque o creme pés no cabelo, ele não fica bonito. E o reparador de ponta, você pode usar à vontade, que é um cabelo, vai ser uma coisa assim que vai ficar bom, vai ficar assim, ó, o cabelo solto, o cabelo, eu tô por um mês, um mês e meio com esse cabelo, e ele é assim, ó, solto, leve e bonito, tá. É o cabelo, o Sama, tá, faz uma cabeça, né, é um cabelo assim maravilhoso, ele tem uma, ele rende muito, tá, meninas, é um cabelo que dá pra você realmente fazer uma cabeça. Agora, se você gosta de mais volume, aí você coloca dois pacotes. Faz um pacote que funciona, tá, um pacote, e ele fica bonito dessa forma que tá aqui, ó. E se você quer mais cheio, aí você abre, mas aí é questão de gosto, mas ele faz uma cabeça assim. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado das dicas, né, de como eu cuido do meu cabelo orgânico. Qualquer comentário, qualquer dica, deixar de risco no cabelo, alguma coisa dúvida, vocês deixam aqui no comentário, né. Ou vocês têm a opção também de estar vendando a roja, tem a Lígia pra ajudar, e tem outras meninas também que dominam super bem, sobre cabelo orgânico, cabelo na fibra, todas essas dúvidas que vocês quiserem tirar, pode estar vindo aqui também. Vocês sempre serão muito bem-vindas, tá. Caso vocês tenham alguma sugestão de vídeos, de dicas, deixa aqui embaixo pra gente, que a gente vai criar um vídeo pra vocês.